Então vamos lá, eu vou responder nesse vídeo a pergunta do Lucas Carvalho, ele perguntou embaixo de um vídeo meu assim, Geronimo, como que eu organizo as minhas ideias em época de overload de informações? Ele não usou essa expressão, mas o que é overload de informações? Cara, eu tenho informação de tudo que é lugar, veio ideia de tudo que é lugar, vídeo de tudo que é lugar, como que eu organizo as minhas ideias nessa época, Geronimo, socorro! Ó, e pra começar, já deixa logo o teu curtir, não vai esperar esse vídeo até o final, tu já sabe que o vídeo vai ser legal, que eu faço com amor, vai ser massa, tu já deixa a tua curtida logo, e no final deixa a tua pergunta. Quem sabe eu não faço como a do Lucas e respondo pra você num próximo vídeo, beleza? A pergunta do Lucas foi o seguinte, Geronimo, como que eu organizo as minhas ideias nessa época que tem 300 milhões de pessoas falando sobre 472 milhões de assuntos diferentes? Como é que eu faço isso? Pergunta excelente, Lucas. Então olha só, o primeiro passo que a gente tem que ter na mente é que pra eu conquistar alguma coisa na minha vida, talvez o maior fator que vai fazer a diferença é eu ter um pilô que funcione pra eu poder gravar o vídeo pra você. Então vou trocar o pilô aqui, vamos ver se isso aqui vai funcionar. É ter o quê? Ação. Mas não é qualquer tipo de ação. É uma ação direcionada e constante. Direcionada e constante pra onde? Pra chegar naquilo que você quer pra tua vida. E que horas que você define o que você quer pra tua vida? Antes da ação. Olha que interessante. Antes de entrar em ação, você define aonde você quer chegar. Aí sim você entra em ação de forma direcionada e constante. Isso em linhas gerais, beleza? Tô dando um resumo do que eu faço quando atendo um cliente em coach ou quando eu formo um coach ou quando eu capacito um coach. Então o resumo é isso, ó. A gente aqui define o que quer pra chegar lá na frente. Começa a entrar em ação de forma direcionada. Entende a direção, que é o planejamento. Entra em ação direcionada e constante. Então resumindo, Lucas, se liga. Qual é o grande problema de época de overload de informações? É que muita gente não sabe aonde quer chegar. Não tem, qual é a palavra aqui? Clareza de onde quer chegar. E quando você não tem clareza, tem uma passagem na Alice no País das Maravilhas que a Alice vem toda satisfeita, saltitante, e encontra o gato e pergunta pro gato, o gato, que caminho eu sigo? O gato fala, Alice, pra onde você tá indo? Aí a Alice fala, não sei. Aí o gato fala, uai, se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então o que acontece quando a gente tá nesse mundo de overload de informações? Eu gosto de tudo, eu tô recebendo, tô ouvindo o Jerônimo falar, fulano falar, ciclano falar, envolvendo esse negócio falar, e aí eu começo a ficar confuso, não consigo organizar minhas ideias. Então o que eu te digo? Antes de saber quem você vai seguir, defina onde você quer chegar. Porque aí você vai entender, ouvir o Jerônimo é uma ação direcionada e constante pra aquilo que eu quero pra minha vida? Me faz bem ouvir o Jerônimo? Isso me leva na direção do que eu quero pra minha vida? Se não te leva, vai, desliga agora o raio desse vídeo, vai ver vídeo de pessoas que te levam na direção. E eu não tô falando isso com agressividade, tô falando isso com amor pra você. Então você tem que ver vídeos, receber informações, filtrar informações nesse mundo que levem você de forma direcionada e constante pra aquilo que você quer. Então se nesse momento você não sabe quem acompanhar, não sabe o que ver, não sabe o que ouvir, dê um passo atrás. Ter a clareza do caminho que você quer seguir, e aí selecione aqueles três, quatro, cinco, seis pessoas que você queira assistir, te ajudem na sua ação direcionada e constante. Isso faz sentido pra você? Não, Jerônimo, peraí, peraí, peraí. E você, Jerônimo? E fala de você. Eu falo de mim. Eu sei aonde eu quero estar, um dia eu visualizei, tive clareza do que eu queria pra minha vida, visualizei, planejei e tenho ação direcionada e constante. Nessa ação direcionada e constante, sim, eu vejo umas cinco ou seis pessoas na internet. Se eu parar pra assistir umas cinco ou seis pessoas, eu vou ver pessoas que me ajudem a ser direcionada e constante na direção daquilo que eu quero pra minha vida. E se eu sou uma pessoa que te ajuda a caminhar na direção do que você quer pra tua vida, já deixa aqui o seu curtir de novo, deixa aqui um comentário e uma pergunta. Quem sabe eu não respondo ela num próximo vídeo. E aí, se você quiser saber quem são essas pessoas que eu sigo, me segue lá no Instagram Stories. Vai no Instagram, vai ter o link pra você me seguir no Instagram aqui, né, que é o instagram.com.br. vai ter aqui o link pra você me seguir. Clica, vai lá, me segue. E aí vai ter um Instagram Stories. Se você não sabe o que é um Instagram Stories, quando você entra no Instagram, em cima tem umas bolinhas de pessoas. Me procura naquelas bolinhas que eu mostro os meus bastidores. E eu vou mostrar por lá. Tô sempre mostrando os vídeos que eu curto, quem que eu sigo, quem que eu vejo. E de repente as pessoas que eu vejo e sigo possam ser útil pra você na tua ação direcionada e constante. Clica aí, me segue, curte o vídeo, deixa a tua pergunta. E eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Um abraço e vamo!